Música boa é permanente, é aquela que atravessa gerações parecendo ser lançamento, é aquela que não só marca um tempo, mas se torna atual para todas as idades. Para você e para geral, resgate musical. E este programa é inteiramente dedicado ao quadro 2 em 1, que contará com um repertório refinado de dois nomes musicais. E hoje, vamos ouvir as belezas musicais do inesquecível Raul Seixas e do talentoso cantor Lessi Estrada. Vamos ouvir agora um grande clássico de Raul Seixas, a música Dente Outra Vez. Música Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada, não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira, bailando no ar Queira, queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai, tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez 24 horas no ar com você Vamos ouvir agora o cantor lá de Minas Gerais Da cidade de Brumadinho, Leci Estrada Cantando a música Voar com Gaiola e Tudo Não aceito o absurdo de quem diz Que esta vida pertence a um só dono Nem que o tempo se conta por minutos Nem que o espaço se enquadra num só ponto Eu seria por demais um infeliz Vendo o mundo amarrado nesse nó Sem sequer entender nesse tormento Que viver não se acaba em virar pó Voar com Gaiola e Tudo Quebrar as regras do jogo Calar a boca das placas Apagar tudo com fogo Voar com Gaiola e Tudo Voar com Gaiola e Tudo Quebrar as regras do jogo Calar a boca das placas Apagar fogo com fogo Não entendo o absurdo de quem diz Que esta vida é uma estrada sem sentido Que o destino é descrever não ter destino Quem tem razão Quem nunca dá razão Eu seria por demais um infeliz Vendo o mundo envolvido nessa veia As pessoas gritando pra se ouvir Construindo nos gritos mais cadeias Voar com Gaiola e Tudo Quebrar as regras do jogo Calar a boca das placas Apagar fogo com fogo Voar com Gaiola e Tudo Quebrar as regras do jogo Calar a boca das placas Apagar fogo com fogo Não me bastam certezas imutáveis Nem a dúvida eterna dos descrentes Do que já descobri Do que já descobri Nada renego Mas há bem mais grandezas lá na frente Assustado eu procuro o meu caminho Que a verdade está sempre em movimento Sou aquele que busca ter o seu ninho Preso ao livre e veloz Soprar do vento Voar com Gaiola e Tudo Quebrar as regras do jogo Calar a boca das placas Apagar fogo com fogo Voar com Gaiola e Tudo Quebrar as regras do jogo Quebrar as regras do jogo Calar a boca das placas Apagar fogo com fogo Voar com Gaiola e Tudo Vem de 4 horas No ar com você Fiquem agora com a música Guita Grande sucesso de Raul Seixas Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Tem de quatro horas No ar com você Vamos ouvir agora a música Seu Moço com o cantor mineiro Leci Estrada Olha aí, se cuide, se cuide, seu moço Ou vai ter um dia, acorda no pescoço A vida é muito boa, se souber levar Não deixe que a gana te esgane todo Não gabe a riqueza, não pise no lodo Porque de repente pode escorregar Olha aí, se cuide, se cuide, seu moço Ou vai ter um dia, acorda no pescoço A vida é muito boa, se souber levar Não deixe que a gana te esgane todo Não gabe a riqueza, não pise no lodo Porque de repente pode escorregar Dar amor ao filho teu é fácil Ser um bom tio, um bom avô é fácil Quero ver a todo mundo amar Dar o que sobrou é fácil Cantar em sorrir, estando alegre é fácil Quero ver dar o que vai precisar Olha aí, se cuide, se cuide, seu moço Ou vai ter um dia, acorda no pescoço A vida é muito boa, se souber levar Não deixe que a gana te esgane todo Não gabe a riqueza, não pise no lodo Porque de repente pode escorregar Olha aí, se cuide, se cuide, seu moço Ou vai ter um dia, acorda no pescoço A vida é muito boa, se souber levar Não deixe que a gana te esgane todo Não gabe a riqueza, não pise no lodo Porque de repente pode escorregar Não vá muito além do que for seu lugar Não me peça muito, não tenho pra dar Eu sou o que sei, sei o que sou Não ponha um carro na frente dos bois Mas também não deixe nada pra depois Correr é tão ruim quanto se acomodar Olha aí, se cuide, se cuide, seu moço Ou vai ter um dia, acorda no pescoço A vida é muito boa, se souber levar Não deixe que a gana te esgane todo Não gabe a riqueza, não pise no lodo Porque de repente pode escorregar Olha aí, se cuide, se cuide, seu moço Ou vai ter um dia, acorda no pescoço Essa vida é muito boa, se souber levar Não deixe que a gana te esgane todo Não gabe a riqueza, não pise no lodo Porque de repente pode escorregar 100% mais qualidade no ar É hora do nosso minuto de interação com nossos ouvintes Mandando aquele alô todo especial Amigos espalhados pelas 5 regiões deste Brasilzão Lá no Espírito Santo, na cidade de Colatina Temos o Dimas, o Efraim Maia Cantador que sempre tem suas músicas Em meio a tantas obras-primas em nosso repertório Lá em Jequié, na Bahia, temos a Sueli O seu esposo Gé Em Campo Limpo Paulista Temos lá no interior de São Paulo A Renata Mendes A Beatriz A Mariana Barbosa E toda a sua família Um forte abraço Temos também o Rodrigo Nogueira E sua família A Maria de Fátima E seu esposo Nelson A Simone E toda a família também Tudo de bom pra vocês Nosso alô também Lá no Paraná Na cidade Na cidade de Maringá O Luiz Alberto Lucas E toda a sua família A Cátia Corretora de Imóveis Lá de Fortaleza, Ceará Um forte abraço Pra você Cátia E toda a sua família É a Rádio Sudeste Com todo o carinho Mandando este alô A todos os nossos queridos ouvintes